Umas gostam de disfarçar, outras preferem mostrar. Umas são mais caseiras, outras preferem sair pra jantar. As de primeira viagem são mais preocupadas, as experientes mais desencanadas. Tem as que gostam de passar horas ensinando, mas todas adoram perceber que estão sempre aprendendo. Seja bem-vindo ao Dia das Mães Shopping São José. Você ainda pode ganhar um kit de esmaltes Quem Disse Berenice.